Dá, dá, né? Dá, opa, tranquilo Aí galera, estamos aqui no Arassariguama Quem pensou que não ia dar voo, olha só, voo e muito Tá aqui o Serjão, não deixa mentir Quanto você já foi hoje, Serjão? Quatro Mentira, tá? Mentira, é verdade, não, ele foi quatro quilômetros agora Dá um suporte, dá um suporte pra ele Aí galera, vai ter a galera voando Vou passar uma geral aqui, acabei de fazer um voozinho com o meu TBS Que tá aqui no chão aqui Vou mostrar pra vocês, lá é o avião, tá vendo? Lá é o avião, ó É meio tremido, a minha mão tá tremida que eu acabei de voar, tá? Você acaba de voar, fica com a mão tremida mesmo Ali tem outro drone, lá tem outro, aqui tem outro passando ali Olha só, lota de drone aqui, galera É, o encontrozinho que nós fizemos aqui foi show Eu acabei de voar o bichinho aí, ó Tá descansando agora, né? Aqui, ó, aqui é um O outro camarada voando aqui, é o Uso Oi Já acabei de avisar ele Aqui foi a sobrinha dele Aqui, a galera aqui, o churrasquinho, tá vendo? Aí aqui, ó As droneaiadas aí, ó Ó Você acha que tem drone aqui, ó? Olha só Quem não veio aí, ó Nós estamos em Araçariguama Tá ao vivo Nós estamos em Araçariguama Né? Aqui é interior de São Paulo Pode dizer que é interior de São Paulo Hoje tava ruim o tempo aí A equipe que veio prestigiado também, aí, ó A equipe drone Só drone É só adventure drone, né? Drone e adventure É, só aventura com drone, tá vendo? É isso aí, ó Aqui a galera que tá parada aqui A galera de São Paulo Que veio aqui, ó Aqui, ó Tá o equipamento todo parado aqui no chão, ó Olha lá Nosso amigo lá, olha lá Aqui é a base de voo, né? Encontramos esse lugar E olha ali como que tá, ó É drone pra tudo quanto é lado, cara Chegou uma hora que tinha oito drones voando aqui, ó É muito dez E ali tem um churrasquinho Vou chegar no churrasquinho aqui Pra vocês acompanharem o churrasco, ó Olha o Fernando aí só come, ó De novo? O Fernando só come O Hélio, o Hélio só bebe Falou, caras É Aí, ó Tá, vou mostrar o churrasquinho aqui pra vocês Aqui, ó Aí, ó Galera, um churrasquinho aí, ó Rodando, lindo, ó Ó Liga aí E toma drone, né, ó E toma drone, aí Aí, ó Vocês querem um churrasquinho? Eu vou comer um queijinho pra vocês aqui Tá vendo? Isso aqui é queijinho, ó Muito bom o queijinho, galera Quer a linguiquinha? Olha aí, o Hélio, hein Você brinca com ele desde casa Olha os pantos aí, ó Acho que já viu bastante pantos juntos? Olha só aqui Olha só Viu aí? Não viu ainda Tem pantos vando pra pantelar, aí, ó Aí, galera, ó Fala aí Opa, com certeza, vamos sim Tá louco, velho, né Toma drone É, e vai começar Vem aqui o drone voando pra pantelar, galera Só passar embaixo no PDF aqui, ó Ó Que coisa linda, hein Tem drone lá também voando Aqui um cavalinho, galera Cavalo de aço, ó Galera Eu vim aqui justamente pra fazer o visual Olha o visual que nós arranjamos de boa Tá vendo? Esse é o visual, ó Ali um avião, né Que eu já tinha mostrado pra vocês Essas aqui são as estátuas de aço Ali, a galera que tá tudo lá Aqui é o nosso O nosso ponte de voo Eu fiz essa livezinha aqui, né Que nós estamos ao vivo aí Não tô respondendo mensagem nenhuma Por conta de eu não estar vendo As mensagens É só pra poder mostrar aqui, ó Galera Nós marcamos o encontro com o drone aqui E a galera veio com tudo Então, que é o espírito de aventura Que todos nós temos em pilotar Seja um Phantom Seja um TBS Um Mini Um S800 Seja o que for O espírito que vale O espírito de desbravar em lugares diferentes Visualizar coisas diferentes, entendeu? E essa troca de informação Tanto minha com um colega De um colega pra mim, entendeu? Então a gente só aprende E o ciclo de amizade só vai aumentando Então galera Espero que no próximo aí tenha mais gente E nós fazemos Quem sabe um outro live Próximo de vocês aí Um abração, um beijo no coração Obrigado por ter acompanhado tudinho Ah! Inscreve no canal aí, galera Ajuda muito nós Inscrever no canal aí embaixo Dá um curtinho, um joinha Beleza? Beijão pra vocês aí Logo, logo nós estamos na sua cidade Tchau, tchau 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 Tchau